Música Música Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Você que não tem medo de chuva Você que não é nem de papel Muito menos feito Que a sua boa Que parecia com o mel Experimente e torna banho De chuva Pra conhecer a energia Do céu A energia desta água sagrada Que nos abençoa Na cabeça dos pés Se for chuva Eu peço que caia devagar Só morre este corpo De alegria Alegria para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais Eu peço que caia devagar Só morre este corpo De alegria A alegria para nunca mais chorar Para nunca mais chover chuva Eu peço que caia devagar Só morre este corpo De alegria A alegria para nunca mais chorar Para nunca mais chover chuva Amém.